Olá meus queridos, estamos de volta com What Remains of Edith Finch, paramos exatamente no ponto que a gente parou no gameplay anterior e vamos ver o que vamos encontrar agora de estranho, inesperado, inusitado nesse jogo que é uma obra-prima. Opa, tamo abrindo aqui. Passagem secreta a gente achou, hein? Olha! Olha a outra sala, a passagem está muito apertada, ela obviamente foi construída por mãos pequenas, peraí, aqui tem uma entrada, deixa eu ver o que tem aqui antes, aqui é outra sala, deixa eu ver aqui, peraí, tem bifurcação, eu já sempre fico perdido. Ah, tá, porque aqui a gente já criou um atalho, entendeu? Ah, legal. Legal, ele não precisava voltar tudo, precisava de um atalho. Bárbara, they're gonna get you, bárbara. Tá, a gente já foi tudo aqui, vamos continuar. Aqui foi só pra abrir um atalho. Milton, Milton. Opa, é a carta da menina aqui, da bárbara. Eu sempre achei que a bárbara era uma criança estrela, né? Ela era uma estrela, é tipo a Maísa, tá vendo? A verdade é a Jude Garden, tá? Maísa pra... Pra quem não entendeu a referência aí... Calma. Nossa, tem umas roupas jogadas, né? O negócio, assim, o quarto fica exatamente do jeito que a pessoa deixa quando morreu. Olha a bonequinha da bárbara, olha isso, que genial. Olha. My Friend Bigfoot. É o filme, né, que ela fez. Muito legal. Seattle, Starlets. Aqui os livros da Bárbara. Master of Cinema, Alice in Wonderland, Greek Tales. Essas são os livros mais de... The Poetics. Nunca imaginei como isso podia ser difícil depois, né? Depois dela ter sido estrela. Happy Birthday, Bárbara. Nossa, ficou bolo aqui, olha que bizarro. Pipoca jogada no chão, do jeito que... Tipo, para no tempo, né? Eles fecham o quarto, a pessoa morre. Eles fecham o quarto e tudo se para no tempo. Barb Street. Olha, referência. Referência ao Tales from the Crypt. Que legal. Que genial. Dreadful Stories. Escreveram sobre a morte de Bárbara e o Ed guardou esse daí. Featuring o Jack. Ah, mas é muito bom. Olha, eu vou chorar de tão bom que é esse jogo. Olha a referência. Para quem não sabe, para mim, essa é a revista e quadrinhos número um do mundo. O melhor de todos do universo é a Tales from the Crypt. Olha a referência. Guest starring Bárbara e Finch. Peraí, peraí, o que eu tenho que ver? Olha. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. E aí, eu vou chorar de Bárbara e Finch. É porque meu pai gosta de Matrix em Instituição cír buses e significant pasajos. Tem uma círna para a Bárbara e Finch. A tírna para algunas todas as minch한 atró facil. E com entendesse, dontina, a banca de gain apertou. É, porque o papá gosta de fazer savondas em cartão. Vida para uma círna rebeliedy. ai agora é interativo nossa nossa é muito genial é muito genial para quem não está entendendo essa voz é a voz do Crypt Keeper da série do Tales from the Crypt que é uma homenagem a essa série de quadrinhos dos anos 50. Isso é muito bom a música referência aí nossa não pagaram para o John Carpenter aí deixa eu baixar aqui para não tomar strike aqui música do filme do Halloween e é um mascarado só que eles licenciaram a música e olha agora ficou um jogo de ação meu Deus meu Deus e eu acho que esse é o melhor jogo que eu joguei olha isso e a música do Halloween eles licenciaram a música do Halloween tem um serial killer a sopa que eu não entendo é isso a menina tava ensaiando aqui para para o filho do filme e aí tem um serial killer aqui na garagem tem a notícia que tem um serial killer que escapou e no Halloween na noite de Halloween e nossa tudo sangue é capaz de ser pegadinha do rapaz lá do Maria namorada a nossa é o basement né Barb relax I was just trying to scare you to help you find your screen Well I'm not scared babe I'm furious Then act furious All I'm getting from you now is that you're hurt and confused Peter She threw him out But she kept there for something to remember him by Barb Have you seen my other crutch? And she was still holding it When she passed sleep Watching the late late picture show Hours later Barbara Walter What's going on up there? Ahhh Ok I'm coming up But if this is a trick You're dead Walter Calar Walter Let's go Let me go Let me no over here Let me go So, how did she do John Carpenter It was a trick He missed her For her to take her To be able to be able to turn her To be able to grab her And she could be able to do the film It's time to eat We're taking a little bit Let's just take a little bit E ela não devolveu a muleta do cara. Muito terrível. Tá no Halloween, tá vendo? Tudo decorado de Halloween aqui. Ué, temos que subir? Pronto, eu tô aqui. Ah, eu subi aqui. Você vê que é cel-shade o gráfico. Olha esse detalhe. Mudaram o gráfico pra aparecer uma revista em quadrinhos. Calma. Calma. Eita. Ela não conseguiu gritar. Ah, essa foi a ironia, né? Porque ela viu o serial killer de verdade aqui e não conseguiu gritar. Ela vai tentar escapar. Ela tá escapando. Caiu. Caiu. Não, não golpe nele. Caiu. A história ainda não acabou. Nossa, que genião esse jogo. Nossa, ela tá bem devagar. Ela podia sair da casa, né? Não dá pra sair da casa? Não. Sai da casa, né? Eu subi. Ela escutou por seu respirar. Mas o que ele ouviu foi... Alguém vai acampar aí. Onde tá o cara? Onde tá o cara? Ela morriu. Ela tám indo com os filhos da impressão. Vamos lá. Ai... Onde está a curiça? Ai. Ainda, ainda, ainda! O que é isso? O que desapareceu da mesma luta. E o Walter, Hidando dentro da sua cama o todo o tempo. Ele levou tudo muito bem. Mas não é uma história. As for Barbara, Dentro de uma caixa de música, É tudo que eu nunca encontrei de ela. Ela era. Isso é o que eu chamo A REAL FEAR E TEMBLE. Oh! Aurelia. Nossa! Edie me disse que tudo a Barbara queria era ser lembrada. Assim absurda como essa comica. Talvez o que Edie viu era um final feliz. Nossa! É tão genial esse jogo! é tão genial olha a referência a quantidade de referência que teve só essa cena olha inacreditável jogar olha eu queria ler essa HQ que não dá pra ler eles podiam no final disponibilizar ela inteira pra gente ver ia ser incrível incrível muito é isso meus queridos então esse foi o episódio de hoje o melhor episódio até agora sem dúvida a melhor história até agora e vamos ver o que mais nos reserva aqui no What Remains of Edith Finch deixa eu ver o que vai abrir aqui de caminho senão a gente a gente não consegue ver o que vai abrir depois olha aquela máscara que ela deu a porrada tá vendo não sei mais pra onde a gente vai inclusive tinha que abrir alguma coisa aqui não é muito bom é muito bom ah será que a gente tem que ir pro music box talvez ah entendi a dica fica a dica aí quer ver? vai ser aqui olha lembra o cenário? anotei anotei a soundecrypt a music box aqui não tem que ir pro music box aqui não tem que ir pro music box aqui não tem que ir pro music box aí anterior né então vamos continuar mais um pouco. Olha o Basement que a gente desceu naquela hora que tá tudo em South Shade lembra? Que legal, que legal. Eu tô muito empolgado com esse jogo eu tô muito empolgado porque o jogo é incrível, é incrível Olha lembra? Tétanos, ela quer uma injeção, o Basement tá fora do limite a não ser que ela queira mais uma injeção de tétano, anti-tétano, né, Sven Lembra aqui? A geladeira A geladeira que deu jump scare na gente Eita Nossa Olha Vamos deixar o próximo vídeo meus queridos Então não percam a próxima parte que que vai ter dentro dessa caverna É isso aí, gostaram do vídeo? Dá um like pra gente Adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se não se inscreveram Clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades Beijo no coração, até mais Com mais What Remains of Edith Finch Obra-prima Espetacular Valeu Tchau Tchau